Oi, lindudinha! Então hoje, como prometido, eu vim trazer pra vocês um vídeo diferente aqui no canal Um vídeo que eu nunca tinha trazido Se vocês gostarem, já deixa o meu joinha aqui no início Que é testando recebidos Testando produtos que eu nunca usei em tempo real com vocês Quem assistiu meu vídeo de recebidos deve ter visto Que eu recebi essa caixa E veio muita maquiagem, gente Muitos produtos que eu nunca tinha usado Então eu achei mais legal, ao invés de eu ir usando no decorrer dos tutoriais com vocês E eu usar tudo em tempo real e a gente testar junto, né? Então eu vou tentar testar o máximo de produtos que ela me enviou Esse vídeo não é exatamente um tutorial, é mais um testa e fala Não sei como Então vamos lá, veio várias coisinhas Eu acho muito fofo que a Maquiadora manda esses saquinhos aqui Lá na Maquiadora tem cupom de desconto, tá, gente? Usem o cupom Duda, tudo em maiúsculo, vocês ganham descontinho na conta Então vamos começar com esse kitzinho de pincéis Que eu até pensei que era da marca da Maquiadora Mas na verdade a case é que é Olha, casezinha de pincéis Ah, outra coisa, se tu reparar na minha unha Nossa amizade acabou agora Porque eu tô tentando deixar as unhas crescerem Se eu ficar falando minha postiça, colocando unha de gel direto Eu não vou conseguir Então vai parecer ruída mesmo Tá bom, amiga? Nós já temos intimidade pra isso, né? E eu vou usar esse quartetinho aqui, ó De sobrancelhas da Zanf Nunca usei, não sei como vai ser Vou colocar um pouquinho da pastinha aqui E vou usar esse paletão aqui, ó Que também é novidade da Miss Rose Ou Miss Rose, não sei Que é o Professional Makeup de 6 cores Que vem esses blushes bem lindos aqui Mas primeiro vamos começar, né? Pela sobrancelha Que já está muito bonitinha Graças à Nanda Gama Amanhã eu vou lá fazer retoque com ela, gente Então eu tô usando a cor mais escura Pra dar uma preenchida a mais aqui, né? Na sobrancelha O que eu achei, já aqui de primeira impressão É que a sombra mais escura é um pouco clara Então tem que dar uma boa reforçada Pra ela pegar bem Ó, mas pra quem gosta de uma sobrancelha mais levinha Acho que funfô Agora eu vou pro primer Primeiro eu vou usar o Blur Facial de cobertura mate Alisa a pele instantaneamente Da Dylos Que é este aqui Vamos ver, nunca usei, gente Vou usar primeiro aqui de um lado Pra gente ver se deu diferença Eu acho que ele dá uma diferença aqui nos poros sim, já, hein? Bem visível Tirei um pouquinho a luz pra ver se vocês enxergam, gente Mas essas coisas é meio difícil de mostrar na câmera Mas eu achei que sim Ele deu uma tirada no brilho instantâneo E deu uma minimizada nos meus poros Aí eu recebi dois trenzinhos que eu tava querendo testar Que são, dois não, um, né? Mas dois Base Fit Me Matte Fresh da Maybelline Eu recebi na cor 100, claro, sutil E na cor 140, claro, singular Começou uma opção muito sutil, né? A minha cor é a claro sutil Porque eu já testei aqui na mão, ó A outra ficou meio alaranjadinha Não vai dar muito certo Aí voltando aqui pro kitzinho de pincéis Ó, vou pegar esse aqui E vou colocá-la aqui na minha mano Ai! Ó, vou pegar aqui E vamos aplicar Batidinhas aqui por todo o rosto Toda alface Parece uma piada, parece uma tira isso Não Bonitinha essa base, gente Assim, jeitosinha Pode ver que eu tô aplicando com batidinhas Se eu arrastar muito eu vou tirar o prime Que tá embaixo Ninguém quer tirar o prime A gente quer manter ele Arrasta pro pescoço Porque até a bege A clara sutil Sei lá que cor era esse Claro sutil Ainda ficou claro Não ficou muito sutil Ainda Não é tudo bem Mas olha, gente Falando da base Olha que bonita Que ela é Quem gosta de cobrir tudo Sabe? Pro dia a dia Ela fica mate mesmo Ó, como vocês podem ver Tem um leve brilhinho aqui em torno Não é aquele mate muito seco Esturricado Que você sabe que eu não gosto E lembrando que a minha pele É mista Referência aí pra vocês Achei que ela espalha muito bem É boa a base Eu gostei Tem que ver agora a durabilidade Agora vamos todos nos reunir Em uma corrente de oração Pra que esse corretivo Fique bom Que ele é o 10 claro Porque daí se eu conseguir iluminar com ele Tô com a vida ganha Tô com a vida ganha Mas é verdade Todos os meus sorrentes estão resolvidos As contas estão todas pagas Olha que cobertura Parece assim um sorvetinho Também parece um corretinho Eu não ia falar isso Mas eu não quis ser indelicada Gostei Olha bem grossinho Vamos ver Vamos passar com o dedo mesmo Ah ele é mais claro Então ele vai Então ele vai ajudar A vivente aqui Que é muito branca Muito pálida A ser feliz com essa base Textura boa Um pouquinho mais grossa Sabe Então já indica que ele tem Uma cobertura de boinho Uma cobertura legal Estou parando com o dedinho mesmo Olha aí já deu uma Um lift Meio do nariz Queixo no arco Todo centro né Vou pegar agora o pincelão Pra dar uma espalhada Aqui uma espumada Espalha muito bem Gostei da cobertura Rende Curti Maybelline Gostei mesmo Eu gosto muito da Maybelline Gente Dos produtos deles Porque são produtos acessíveis E tem qualidade né São produtos de farmácia lá Dos Estados Unidos Farmácia americana Mas eles tem uma qualidade Muito profissional Assim A maioria dos que eu já testei Esse corretivo Olha Me surpreendeu Gente Serinho Agora a maquiadora Mandou várias paletinhas De pó Olha só que legal Essa aqui Também da Miss Rose Então né Paletinha De 15 pós Também mandou essa aqui Que tem nessa embalagenzinha Que também é de pós E veio essa aqui Que também é de pós Olha Com vários tons Gostei muito da textura Vocês viram que eu já dedei né Bem macio assim Acho que eu vou usar essa daqui Pegar aqui o pincelzinho de pó Ai eu passando trabalho Vem um espelhão aqui Gostei Vamos usar ele agora Vou pegar essa primeira cor aqui Vamos ver Meio rosa Deixa eu ver amarela Amarela acho que ficou melhor Mas eu queria que fosse mais clara Vamos ver nas outras Pegar essa aqui Da paletinha de 15 pós E corretores da Bare Minerals Da Bare Minerals Da Miss Rose Miss Rose E vou aplicar aqui Que eu achei que esse pósinho é mais claro Ele vai dar uma iluminada A mais sabe Na vida aqui Hum Bem fininho Um cheirinho não muito forte Vou até aplicar com a esponjinha Eu acho que vai dar mais cobertura Tá Eu quero mais cobertura Pra gente iluminar mais o rosto Já que a base foi Um pouquinho mais escura Entendeu Tem uma cobertura boa E principalmente uma textura Bem aveludada Curti Tô aplicando ele aqui Em todos os pontos que eu iluminei Com corretivo E agora vou pegar essa corzinha aqui Com o pincel Pó mesmo E vou selar o restante do rosto Mas bem pouquinho Porque essa base é bem mate mesmo Ela já secou E ficou bem opaca no meu rosto E aí já vamos esfumar aqui As partes claras Eu carquei no pó Agora vamos testar Essa cor aqui Mais escura Pra fazer o contorno Que é daquela paletinha Daquele quartetinho Ver se dá certo Peguei o pincel de blush Chanfradinho Daquele kit também Hum Eu acho que dá gente É uma cor um pouco mais quente Né Esse outro aqui é mais frio Mas eu achei que ia ficar meio claro Ou como pó Pra quem tem esse tom de pele Mesmo né Tirei um pouquinho do frio Pra não equilibrar Ó Aqui na testa Eu já fiz só com o mais claro E eu achei que deu mais certo Tô numa próxima vez Provavelmente eu vou usar esse Pra contornar Agora tem vários blushes aqui né Tem os dessa paletinha aqui Que eu mostrei pra vocês Tem o dessa daqui ó Mas eu vou usar Que eu gostei bastante Que é esse da Vult Ó O 11 Que é um rosinha Com brilhinhos Olha que bonitinho gente Olha que iluminação que dá Gostei Mas vai com calma Tá se tu é branca Que nem eu Porque ele é bem pigmentado Blushes da Vult Eu já conheço Não conhecia esse E eles são bem pigmentados Agora logo que a gente Tá fazendo a pele Fica um pouquinho mais forte Depois com o olho E tudo mais Vai dando uma suavizada Então não te assusta Não vai lá dentro Lá comentar Nossa Que blush marcado Aí paletas Eu recebi três gente Eu recebi A Lovely Nude A Mystery Da Vult Que eu já conheço E já mostrei pra vocês em vídeo Recebi também essa aqui ó Que chama Dare Que é tipo uma Inspiração na paleta da Sigma né Ó Aquela Dare que tinha Mas essa é da Miss Rose Miss Rosé Então eu vou usar essa Que a gente nunca usou por aqui Pra gente ver como é que é Hum Tem um tom bem quente aqui Que eu gosto desses tons Ah gente Veio aqui também Um duplo pra sobrancelhas Da Vult Esse eu gosto muito Eu até vou dar uma reforçada Na minha Com a cor que tem aqui Que é um pouquinho mais escura E atende melhor Meu tom de cabelo Olha Já dá uma outra vida né Pra sobrancelha Eu nem contornei ela Com corretivo Nem nada gente Pra... Pra nada Eu não quis não Só pra ser mais rápido Que vocês já estão carecas De ver como é que eu faço A sobrancelha Aí agora eu vou testar Esse produto aqui Que eu acho que eu nunca usei Gente Que é o Eyelid Primer Da Yes Que eu também recebi Com o dedinho mesmo Vou colocar Ah ele é mais branquinho Toda a pálpebra móvel Eu não vou levar muito lá em cima No côncavo Eu não preciso A pálpebra já tá preparada E pra ele ser branquinho Pra proposta que eu quero hoje Não vai ter necessidade Ah legalzinho o produto Ele é mais fininho assim Sabe Parece um... Uma pomadinha Espalha bem E dá aquela neutralizada Na pálpebra Por ele ser branco Principalmente pra trabalhar Com sombra neutra clara Mas mais ainda Com sombra colorida Gente Vai ser bem legal Vamos começar Essa maquiagem dos olhos Então vou pegar Essa corzinha aqui ó Pra transição E depois já vou entrar com essa Clicar aqui bem no côncavo É um tom bom pra transição Tem uma leve Leve, leve cintilância E parece que tem um fundinho Mais rosado Eu não lembro dessa paleta DER Da Sigma Das cores Eu não sei se é igual Será que rolava fazer um olho de cada Amor? Com cores diferentes? Acho que se tu quer mostrar Pode ser né? O que vocês acham gente? Eu vou fazer... Quer dizer, vocês não vão me responder agora né? Mas o que vocês acham pros próximos? Eu acho que eu vou fazer um de cada tá? Eu quero mostrar o máximo né? Os produtos pra vocês Nossa, mas ai ficou tão bonito essa sombra Achei legal Gostei dela Esse mês, como eu tô testando só essa paleta Porque as outras da Vult eu já usei com vocês Eu vou fazer os dois olhos iguais Mas me contem o que vocês acham pros próximos De eu fazer diferente quando tiver mais opções, sabe? De sombra Eu poderia usar os outros tons aqui ó Mas vai ficar tipo olho marrom com olho marrom Só vai mudar a temperatura Então não achei assim que ia fazer tanta diferença Eu até pensei em usar Ah, acho que vou fazer isso ó Tem um azul preto e um marrom bem escuro Acho que eu vou deixar nesse outro olho aqui Só vou subir mais pra isso aqui ficar como uma cor de fundo Agora deu a louca Resolvi ousar Mas olha esse tom de transição, gente Como eu gostei Esse olho aqui, vou usar esse segundo tom já Nossa, bem avermelhadão Cara, gostei muito dessa paleta Aí pra dar uma quebrada Eu vou pegar essa cor aqui ó Que é um marrom mais Tipo amarelo queimado Com o fundo meio queimado Só pra dar uma nuance mais suave Perto da pele Olha como funcionou bem isso Tá, agora eu vou pegar aquele marrom escuro E vou aplicar aqui bem no meu côncavo No outro olho Eu gostei que assim A sombra esfarela tá Óbvio Toda sombra esfarela na minha opinião Mas esfarela normal, sabe? Que faz com que ela não caia tanto, né? Aqui embaixo Claro que isso também depende da quantidade de produto que a gente pega E com que ela espalhe bem também Gostei da esfumabilidade dela Aí ó Então segundo marrom Marrom mais escuro aplicado Também pigmentado Bonito Fez seu papel Aí vamos pegar esse tom de azul aqui ó E vou aplicar na minha pálpebra móvel Hum, pigmentado gente Pigmentado, pigmentado Olha Esse já esfarelou Esfarelou um pouquinho mais Mas também é normal Quanto mais forte a cor Mais ela tende a esfarelar Porque sombra opaca Gente, é difícil, viu? Ser pigmentado E eu tô aplicando com o pincel Desfumar Não tô aplicando com o pincel Assim muito Que dê muita Pressão na aplicação Sabe? Pra deixar ela mais forte Já vou suavizar essa borda Aqui antes de intensificar muito E vou reaplicar o tom de marrom Na borda desse azul aqui Pra dar uma transição melhor Pro negócio, tá? Transição do azul pro marrom Feita Vou voltar com o tom de transição Nosso tom de fundo, né? Que eu usei nos dois olhos Pra ele não morrer aqui E nesse olho aqui Eu vou deixar só esse Não vou vir com o marrom mais queimadinho E olha como já tá ficando Claro que a gente vai intensificar Esse azul ainda Para aí Eu ia usar o preto Mas não vou usar mais, tá? E a vida é assim Uma hora a gente quer uma coisa Outra hora a gente já não quer mais A única coisa que eu senti falta Nessa paleta aqui Foi uma sombra iluminadora Que não temos Então vamos buscar Iluminação onde? No nosso pó Peguei esse pincelzinho aqui, ó Aplicador de sombras O kit da Luizância ali E a única coisa que eu senti falta Na paletinha essa Foi uma sombra iluminadora Mas aí eu tô usando um pozinho Que também serve E aí volto com o pincelzinho Só com o restinho da sombra de transição Pra esfumar as bordinhas Daí no olho de cá Eu ia deixar a pálpebra assim Mas eu vou Pegar essa cor aqui, ó Da paletinha E vou aplicar em toda a pálpebra móvel Pra deixar esse olho Bem avermelhadão Uma coisa meio Outono mesmo, sabe? Agora eu vou pegar Esse pincelzinho aqui do kit E vou aplicar Essa sombra Avermelhada aqui, gente A minha linha d'água E aí já vou pegar A sombra azul E aplicar aqui do outro lado E em seguida Essa sombrinha aqui Não temos delineador Novo pra testar Mas temos o que? Essa sombra Black Matte Líquida Da Dylos Então eu vou tentar Usar ela como delineador Assim a gente já vai ver Se ela seca Mesmo Quem não tem cão Caça com gato Quem sabe faz ao vivo Então vamos pegar aqui Um pouquinho com o pincel O chanfrado E eu vou aplicar aqui Rente a minha linha Dos cílios inferiores Esse olho aqui Só pra dar uma raiz Primeira camada Ela fica meio Gafite Meio cinzinha Agora eu vou fazer Uma segunda camada Porque como também Eu tô arrastando O produto É esperado que ele não tenha Máxima pigmentação Aí enquanto a gente Espera secar Eu tenho duas máscaras Aqui comigo A Turbo Duplo Impacto Da Eudora Que eu já usei Em vários vídeos com vocês E a De Colossal Volume Express Super Filme Que é aquela que sai Só com água morna Como essa daqui É mais nova Eu vou gravar A aplicação dela Pra vocês verem Usando a parte superior E inferior Porque eu acho que Eu já usei em vídeo Mas nunca gravei Assim a aplicação Bonitinha E coisa arada Então enquanto esse olho Seca pra gente ver A pigmentação real Que vai ficar isso aqui Vamos aplicar no outro A parte superior Lembrando que ela tá nova Também, tá gente? Então eu não sei Como que ela vai performar nova Mas a gente já vai Descobrir também Até tive uma ideia Vou testar uma em cada olho É, tipo Elas não são novidade Mas é mais pra comparar O desempenho Se for pra comparar Primeira camada, tá gente? Eu considero duas Quando a gente enfia de novo O trenzinho no buraco O produto Ó, gente Uma camada Da Eudora A sombra da Eudora A sombra da Eudora Secou Ficou mais pretinha Mas ficou com uma falha ali Porque eu tô aplicando Arrastando Então eu vou retocar Essa falinha Batidinhas, tá? Ó, que aí eu acho que Agora ela vai ficar preta Gente, também tem que ser justa Que a função dela Não é ser aplicada Assim arrastando, né? Mas tudo bem Por isso que eu dei Batidinhas e depositei E aí eu vou testar Colossal Super Filme Que também tá nova No outro olho Vou fazer uma camada Com cada um Daqui a pouco eu vou botar Outra ali no outro olho Também A máscara foi A minha preferida Por muito tempo Eu ainda gosto Muito dela Mas como eu recebo Muita máscara De outras marcas Da Maybelline Acho que eu nunca recebi nada Acaba que eu não uso tanto Mas eu gosto, gente Ó, gente Tem que considerar Que esse olho aqui, ó Tá com tipo Um delineado preto, né? Mas até agora Eu achei que as duas Ficaram mais ou menos Parecidas O que vocês acharam? Segunda camada Da Deudora Vou fazer só duas camadas, tá? Não precisa de duas De mais que isso, ó Já vou passar a Deudora Aqui embaixo também Que é essa parte inferior, né? Que ela vem com dois ladinhos E esse é um dos motivos Pelo qual eu amo essa máscara, sabe? Porque ela vem com esse aplicador em cima E já é menor Então eu acho que ele te dá Bastante liberdade Pra trabalhar o cílio Sem se borrar tanto Ela alonga Mais do que dá volume Mas acho que ela faz um pouco dos dois E eu acho que pra quem tá começando Ela é bem interessante Por causa dos aplicadores menores Segunda camada de Colossal Também já vou aplicar embaixo Que borrou aqui em cima A gente espera secar Se tu não viu ainda Meu vídeo de Corrigindo erros na maquiagem Vai lá, vem até aqui No box de informações E nos cards Tem várias Dicas boas lá Ah, e eu vi aqui Que eu também recebi O lápis para olhos super cor Da Eudora Eu vou encaixar ele Nesse olho aqui azul Bem na linha d'água Eu vou aplicar Eu já conheço um super cor azul Já até usei no tutorial Ano passado Pra vocês Que era muito bom Muito pigmentado E esse aqui também é Gente, olha Desliza super no olho Bem macio E mega pigmentado, né Aí eu vou só dar uma retocadinha No rímel Porque sempre suja um pouquinho Os cílios Aí batom eu recebi três Gente, eu recebi Os Anf 12 horas metalizado O Wine Da Recoast E os Anf 12 horas metalizado Vou usar Esse aqui é o Secreta Eu acho que eu vou usar esse aqui E vamos ver se combina com os dois lados Se não eu vou fazer metade com ele Não, esse não vai combinar É, até combina Mas vai ficar bem colorido Acho que eu vou aplicar esse aqui Ó, gente Pra gente ver como é que é O intuito da maquiagem Que não é tanto combinar Eu tentei ao máximo Aqui nos olhos Acho que eu consegui Mas o intuito é mais A gente ver os produtos Né Então vamos lá Ai, que cheirinho de chiclete Ai, gente É bem metálico mesmo Tá tão aplicado, tá Então eu usei o Secreta Da Zanf Que é muito lindo Olha, vou até aproximar Tirei um pouquinho Para vocês verem mais detalhes Também da maquiagem Porque eu não vou só Mostrar o teste dos recebidos Tirar maquiagem e dormir Não, eu também vou mostrar O desempenho Assim Vocês gostaram muito Que eu fiz isso na base Na resenha da base da Tracta De alta cobertura Eu deixo aqui Se vocês quiserem ver Que vale a pena Então vocês gostaram Que eu fui fazendo os updates Eu vou fazer pelo menos um, tá Pra vocês que já tá meio tarde Daqui a algum tempo Deixa eu ver que horas são agora Agora são 10 horas da noite E estão Deixa eu ver quantos graus Aqui em Porto Alegre Nossa, tá 13 graus Só parece que tá tão calor Enfim Aqui diz que tá 13 graus Então não tá muito quente Nem nada assim Eu não vou sair Não vou fazer nada demais Aí depois eu volto Pra mostrar pra vocês Aqui em algum tempo Como essa maquiagem se comportou E também pra gente testar Demaquilantes Que vieram nessa caixinha Juntas Tirando a maquiagem Tá Então ó Guarda bem Como ficou o negócio aqui Ó Isso aqui, gente Ficou meio assim mesmo Dá bola, tá Não era pra ficar perfeito mesmo E daqui a algumas horas Eu volto pra gente testar mesmo Tudo isso daqui E ver como é que vai tá Já volto Deixa eu ver o nosso primeiro update Ó Que eu fui jantar E tive que mostrar pra vocês Olha o batom como tá Faz intacto Seu só ali, ó Que eu acho Super normal Mas eu acho que saiu muito pouco Nossa, nem preciso falar Que esse batom é lindo demais, né Gostei muito da resistência Sabe? Que ele teve que a comida A aparência dele ainda tá muito linda Como se eu tivesse acabado de aplicar Então, muito legal Depois eu volto pra fazer a atualização do resto Que eu só jantei Acho que faz uma hora e pouquinho Que eu tô com a maquiagem só Então, já voltamos Gente, voltei Tô com a cara meio amassada Que eu confesso que deu uma dormidinha Já tomei banho Tô de pijama Tudo E dormi de maquiagem Porque era só o cochilinho Quando tava vendo o filme Estamos assim, ó Pra mim a pele tá bem, bem boa Até pra quem dormiu Então, assim Sobrancelha, essa aqui Pra estar mais fraquinha que essa Deve ter sido porque eu dormi Mas eu não dormi muito tempo, gente Acho que eu dormi uma hora e meia Mais ou menos O batom, ó Continua muito bem Obrigada Saiu um pouquinho mais aqui Eu acho que não tinha saído antes De falar e tal Mas, sinceramente, gente Achei que tudo durou muito bem As sombras, ó Estão bem direitinhas Então, a sombra e o fixador Ou um dos dois Mais do que o outro Tá muito aprovado E agora vamos testar Os demaquilantes Eu vou começar testando A loção facial demaquilante 3 em 1 Da Yes Minha bateria Bem na hora Então, vamos lá Ó Fazendo do celular mesmo, tá? Achei que saiu super Bem aqui O olho Normal Era um olho Até que relativamente escuro, né? Acho que foi ok O rímel acho que não saiu tudo ainda Mas eu acho que esse demaquilante aqui Ele seria mais pra pele Do que pro olho, viu? É Isso mesmo Então, vamos testar na pele Pra ver como que vai ser Deixa eu falar que a duração Dessa base Me surpreendeu bastante Ó Tira bem, ó Tá vendo ali o rastrinho Agora, sobre tonificar e tal Eu já não acredito muito Nesse tipo de produto, tá, gente? Pra mim, cada produto Tem a sua função E um demaquilante Não faz o papel de Um tônico Ou de um hidratante Então, né? Ó Saiu bem até Agora vamos testar os lencinhos demaquilantes Da Jasmine Pra tirar aqui, ó Testa, vamos ver Saiu tudo já Eu vou conseguir testar os três Nossa, foi bem Bem sujinho O olho, vamos ver Essa sombra líquida da Dylos Eu achei que ela dura bem Porque eu não selei ela com sombra Nada E ela não carimbou no meu olho Que tem essa pálpebra mais inchada, né? Achei que ela Performou bem O lencinho já tira bem mais o rímel Do que o outro Demaquilante Que é mais pro rosto, né? Então o lencinho é mais pra tudo Assim, ó Pode ver Esse olho tem mais rímel Vamos ver se a gente consegue tirar Ó Saiu quase todo o meu rímel Se eu empenhar um pouquinho mais aqui Que eu tô com uma mão só Eu acho que sai todo Então agora vamos testar o terceiro demaquilante Antes de eu abrir Que eu tava abrindo com a boca E talvez eu vá tirar mais o batom Tira bem o batom também E olha Esse é o batom Doze horas da Zanf, né? Se não me engano Eu achei que durou muito bem, gente Parece que ele gruda na boca Que nem o da Dylos, sabe? Eu gostei Claro que eu teria que testar ele por mais tempo O da Dylos Eu testei por mais tempo Mas pelo que eu testei Porque vocês viram, né? Que eu comi e tudo mais Aqui diz que ele é sem álcool Remove sujeira, oleosidade e maquiagem Então vamos ver Esse aqui é o da Zanf Que é de rosas de... Extrato de rosas brancas e hibiscos Que também não é pro olho, tá, gente? É pro rosto Vamos ver aqui Hum Remove bem Gostei Bem fortinho Vamos ver como é que vai ser aqui o batom Amolece super bem também Tirou de boa O lencinho faz menos sujeira, né? Porque não é molhado Tá? Tirou todo meu batom Tirou a pele Então Só tô dando uma rebarbinha aqui Uma Repaginada com o lencinho Mas Aprovei Os demaquilantes Se eu tivesse que escolher um Como primeira impressão Eu acho que eu gostei mais do da Zanf Do que do da... IES, viu? Mas tem que testar mais, né, gente? Os dois tiraram Eu só achei que o da Zanf tirou mais O da Zanf também tem uns ingredientes calmantes Então vou testar mais os dois A princípio Todos cumpriram seu papel, né? De remover a maquiagem E aqui eu encerro nossos testes de hoje, né? De receber Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo Se tu gostou e quer ver mais vezes Não deixem de clicar em gostei aqui pra mim Que eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? Comenta aqui embaixo o que tu achou dos produtos Qual que te deixou mais curiosa, assim, pra testar E se tu já testou algum também Me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Lá no blog eu vou deixar a lista, tá? De tudo que eu usei Com os links bonitinhos pra vocês Mas todos esses produtinhos que eu recebi São lá da Maquiadora Então vocês encontram lá E não deixem de usar o cupom Duda Pra ter um descontinho na compra Por hoje é isso Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até os próximos Tchau, tchau Tchau